nem que vai ter o cheque é pau mais um vídeo no canal galera olha que eu tô você tá doido velho obada bora andar de kart então mano vai valendo monster hoje é dia de race tá corrida valendo monster de kart mano tu me convidar só porque eu não sei andar né mano e eu ainda vou te dar um kart mais fraco né que é para te pagar um monte não vamos tirar no dois ou um aí quem que escolhe o kart para o ímpar então para o ímpar eu quero esse aqui mano que esse aqui eu sei que é o melhor já tem título galera é o seguinte mano o Bada lá da Sobregodos me convidou para estar andando de kart e vim aqui mano estamos aqui num kartódromo kart isso aqui ó a pista é grande hein cara eu nunca andei que sair velho vamos dá-lhe tá então tu me dá o que umas duas voltas de aquecimento é para te esquentar o pneu né tá depois nós vamos botar uma do lado do outro e vamos fazer a corrida mano quantas voltas a corrida só alertando que a corrida é dentro da pista não vai não vai barbeirar não tu acha que eu não sei dirigir velho tá como é que faz aqui é a embreagem aí é a embreagem de lá de lá é o acelerador é pau então cadê a marcha daí o freio e a marcha é igual o flimstone o freio é com asfalto aí mano eu tô todo machucado eu não melhorei ainda acidente de moto aí mano tá então tá galera vou fazer o aquecimento aqui o Bada vai me ensinar o segredo do bagulho ou é massa de quem Bada vai me ensinar o segredo do bagulho aqui vamos meter marcha ou mas eu vou fazer duas corridas aquecimento depois nós vamos quantas voltas vai ser corrida a cinco voltas cinco voltas então tá galera galera nem que eu vou te acompanha o vídeo aí deixa o like se quer o canal e vamos meter marcha acelera Bada uhuuu apagar vou lá mano duas voltas galera Bada deu duas voltas para me aquecer vamos ver como é que é é que eu sei andar com isso aqui uhuuu uhuuu essa porra mano o bagulho é insano hein meu deus do céu que anda pra caramba uhuuu uuuu caiu doido caiu doido caiu doido meu deus do céu olha a gente olha uhuuu uhuuu caiu doido pelando e aí da doode po mano é massa em que galera caiu uma bode uuuu cut de baio alivado alivado uiu galera só correndo de teste mano Vou fazer uma corrida valendo monstros, não sei se vai dar boa não Ei, meu Deus do céu, meu Deus do céu É um cachorro velho Meu Deus do céu Já tá, bora mano, vamo Mano, tamo no aquecimento Galera do céu, você tá doido Meu Deus do céu, anda pra caramba, mano Passando, tá estralando Uhuuu Tem um brilho Olha aí Deus do céu Jesus amado Uhuuu Cadê o barro? Cadê o barro? Cadê o barro? Cadê o barro? Tá vindo atrás Eu quero ir atrás dele, mano, mas eu vou pegar ele Vai barro Vai barro Eu quero ir atrás dele 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 Boa 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 Bo Ô Bada, massa demais esse cartinho. Ô, massa, massa, mas o teu cartinho tá melhor que o meu, cara. Tu diz? Ah, não começa, velho. Ô, seguinte. Acho que botaram água na minha gasolina ali, garoto. Tu sabotou, hein? Não, ô Bada, olha só. Valendo, monstro, mano. Tô morrendo da sede. Beleza? Valeu, beleza. Vamos fazer a corrida, então? Ó, alargado, alargado, andando lado a lado. Tá. Um, dois, três, larga. Tá, e eu digo assim, ó. Se eu chegar na crua, eu tô muito violento, mano. Daí tu vira e faz a crua. Não, mas... Você tá doido, mano. Mas então tá, Bada, vou ficar pro próximo vídeo da corrida, mano. Beleza, né? Porque já dei um videozão aqui. Então, galera, quiser acompanhar aí, olha só. Cara, esse kart aqui é insano, hein? Só que o meu é melhor, mano. Ah, o português sabotou, cara. Que sabotei, mano? Ah, ô, valendo, monstro, e quantas voltas, Bada? Cinco voltas valendo, monstro. Cinco voltas valendo, monstro. Galera. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal. Vamos fazer cinco voltas de kart valendo, monstro. Uhul! Ah, valeu! Tchau! 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 Tchau!